A todos os presentes, especialmente ao professor Paiva, o organizador deste evento, ao Tomás, que é o nosso debatedor, ao Gilson, colega da Unijuí, embora não esteja da FACAT, nosso colega em termos de instituição de ensino, eu venho trazendo para essa nossa discussão muito mais uma visão local também do Corete do Vale de Baleana, em Costa da Serra, que ontem, na exposição do Rodrigo, ficou deslocado naquele gráfico como um dos que não tem praticamente nenhum tipo de ascensão em termos de cadeia produtiva mecânica. Dentro desse contexto, a universidade, na verdade, é um conjunto de faculdades integradas, conhecido como FACAT, que vem apoiando esse evento também. A nossa instituição é uma pequena instituição, são pouco mais de 6 mil alunos, concentrados em torno de 21 cursos superiores, mais os cursos de pós-graduação. Então, se tudo der certo agora, a partir de novembro ou março, com o mestrado de desenvolvimento regional, o professor Mário e o professor Paiva estão nos ajudando na construção desse projeto de mestrado. E aí procurar fazer uma relação entre o Corete, a universidade, e a questão do capital social. Eu tomei a liberdade, Paiva, de pegar exatamente o texto que tu colocaste lá, né? Corete das Universidades Regionais e Capital Social, em que pé está a questão da governança e o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. Inicialmente, vou falar um pouquinho, assim, sobre o Corete, Vale do Paranhano, em Costa da Serra. Esse Corete, ele tem uma peculiaridade, eu desconheço da existência dessa peculiaridade em outros. Ele é constituído de duas regiões, ou micro-regiões, se vocês quiserem assim denominar. De um lado, nós temos seis municípios, que envolvem Itaguara, Riozinho, Rolante, Três Coroas, Igrejinha e Paro Apera, que basicamente, indústria calçadista. É um grande empolvo ali. Do outro lado, e eu digo do outro lado porque não há nenhuma ligação entre essa parte do Corete e a parte restante. De uma ligação asfáltica, né? Que fica, então, em Dolpho Collor, Morro Reuter, Presidente Lucena e Santa Maria do Herbal. Na verdade, a construção desse Corete se deu lá atrás, em 93, muito mais por uma articulação política da nossa instituição, junto ao governador na época, que era o Alceu Colares, porque com seis municípios não se conseguiria construir o Corete. Como esses quatro não foram para a Serra, e aí na época nós tínhamos ainda Picada Café, nós conseguimos articular 11 municípios e fizemos uma proposta para o governador, que foi aceita. Logo em seguida, a Picada Café sai, vai para o Corete e Serra, e nós ficamos, então, formados ali por 11, por 10 municípios. Vamos lá, vamos aprender aqui. Bom, a minha apresentação, ela não terá aquele cunho de quadros, tabelas, né? Eu venho propor aqui mais uma discussão, um debate, a partir da experiência que particularmente eu tive ao longo da construção da minha tese, fiz a defesa bem recentemente, ainda sou recém-doutor, recenzinho doutor, foi em agosto, né? Essa apresentação, então, vai ter alguns recortes dessa tese, mas também uma experiência que a gente já tem, aí sim, ao longo de quase 20 anos de Corete, né? Porque a nossa instituição de ensino, assim como outras tantas instituições de ensino, ela acaba absorvendo o Corete, a presidência desse Corete está dentro da nossa instituição de ensino, e eu, como um dos professores, um dos técnicos dessa instituição, venho acompanhando os Coretes, participando dos processos, das assembleias, né? E mais recentemente, num trabalho que teve início em 2009, de construção do planejamento estratégico, que foi quase que uma exigência que se teve em torno disso. Então, eu procurei colocar aqui um pequeno cenário, para que a gente pudesse iniciar essa nossa discussão. O que a gente, pelo menos, encontra dentro dessa configuração, e que talvez me permita extrapolar isso para as demais áreas, né? As grandes desigualdades regionais do território do Rio Grande do Sul, ontem isso aqui foi bastante debatido, né? Uma concentração urbana e concentração industrial. No nosso caso, lá, essa concentração industrial, onde o pai já se referia a plantar porco, lá o nosso pessoal planta calçado. Ele já nasce com um pacotinho de grãos de calçado, porque é incrível. Não se consegue outra coisa naquela região que não seja pensar em calçado, né? A nossa instituição vem fazendo um esforço. Nós até temos um professor, que é o Jorge Amaral de Moraes, que vem já há dois anos se articulando com algumas cooperativas, com alguns atores sociais, a partir de um estudo desenvolvido pela nossa instituição, para tentar mudar essa cadeia, tá? Fazer um processo aí de reconversão. E, como nós temos, principalmente naquela região ali que pega volante, riozinho, e mais os quatro municípios da encosta da Serra, que são pequenas propriedades, algo em torno de três, quatro hectares, não muito mais do que isso. Nós temos ali um vasto campo que nos direcionou e está nos direcionando para o leite. Mais uma vez, o leite volta aqui à discussão. Já existe na região uma cooperativa, que é a COOTAL, que em um determinado período, até por uma questão de ingerência, acabou quebrando. A PIAR agora está chegando, lá no município de Itaquar, com uma planta industrial. Então, não será apenas a questão do produtor e da entrega, mas, sim, toda a ideia é toda a cadeia produtiva para realmente se estabelecer. Uma outra questão é essa falta de definição estratégica para o desenvolvimento do nosso Estado. A gente sabe que muito do que se apresenta ao longo desses anos são muito mais políticas de governo do que propriamente políticas de Estado. De tal sorte que não há uma continuidade, muitas vezes, em projetos que são de forma apresentada, de forma excelente, mas daqui a pouco não combina para a ideia do governo que assume e aquilo acaba caindo por terra. Também há a questão da articulação da escala regional, subregional com a escala nacional. Hoje, pela manhã, inclusive, eu estava participando de uma reunião de trabalho lá na instituição, porque a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, Maria Inês Zucchi, não sei se você conhece a Maria Inês, nos procurou com uma demanda de um programa chamado Pronatec, que, na verdade, é um programa nacional de acesso ao ensino tecnológico, que, desde 2011, já existe, em nível federal, mas que os recursos estão todos lá. O pessoal não está acessando, as coisas não estão saindo do lugar. Então, qual é a ideia do governo do Estado? Buscar uma instituição de ensino, no caso, escolheram a nossa instituição, em parceria com a Escola de Governo, que é um projeto que tem dentro do governo do Estado, onde nós iremos capacitar 300 servidores municipais. Então, vejam, começa um projeto federal, vem uma escala estadual e agora nós vamos bater lá no município. E, muitas vezes, essa articulação, e eu, quando eu trago esse exemplo, não é necessariamente de uma articulação, não sinto a falta de articulação, porque já são dois anos do projeto, e os municípios praticamente não se apresentam para buscar esses recursos. E o mais impressionante nessa discussão de hoje é que eu imaginei, assim, bom, vamos ajudar o pessoal a elaborar projetos, talvez seja uma dificuldade técnica do pessoal, mas vai, além disso, não é apenas elaborar o projeto, nem a prestação de conta o pessoal dos municípios sabe fazer, de tal sorte, daqui a pouco eles não conseguem nem capturar o recurso, porque não fizeram a prestação de conta de forma adequada. Então, essa falta de articulação, ela acaba efetivamente interferindo aí em todos esses cenários. Pegando lá aquela proposta do Biden, eu tirei quatro pilares, eu que eu nomeei de pilares, a questão dos coredes, depois as universidades, o capital social e a governança. Então, a gente sabe que, efetivamente, os coredes, desde o governo colares, 93, 94, eles vêm contribuindo com a democratização, com a participação, mas isso ainda é muito pouco. Se a gente quer falar efetivamente em desenvolvimento regional, se a gente quer falar em processos de reconversão, porque a gente vai, mais adiante, também apresentar o papel dos coredes, no índios públicos, ele é pífilo, ele é diminuto, ele é reducionista perante o quadro que nós temos que resolver. Mas, de qualquer maneira, eu fui buscar algumas contribuições ali do Pedro Bandeira, a questão da falta de descentralizações, das decisões de planejamento de governo. Veja que, na verdade, com todas essas duas décadas em torno de coredes, nós ainda temos um grande grau de descentralização. No decorrer dos levantamentos de dados da minha tese, me assustou um número, né? Menos de 1% do orçamento do Estado é o que vai para a consulta popular para ser distribuída em 496 municípios. Quer dizer, que tal de descentralização é essa que nós estamos nos referindo, né? Porque a descentralização também passa pela questão do recurso, da autonomia. A falta de compatibilização, então, das várias regionalizações administrativas, talvez a última que esteja valendo sejam das regiões funcionais, 1, 2, 3, das 9 regiões funcionais, mas a gente também encontra organismos, como o IBGE, apresentando uma regionalização, enfim. Ah, mais uma vez, a falta de atuação integrada, né? Nessa escala regional. E as diversas alterações e procedimentos adotados pelas administrações para promover a participação popular. Nós já tivemos O.P., o orçamento, nós tivemos o PPP, que é o processo de participação, nós tivemos a consulta popular, ou seja, nós vamos passando o governo, vamos criando algumas denominações, uma, na verdade, é uma sopa de vetrinhas que praticamente quer dizer a mesma coisa, apenas que cada uma delas coloca ali a sua particularidade. Já do ponto de vista, então, das universidades, eu procurei caracterizar aí três fases bastante distintas, né? A primeira fase como um papel na estruturação dos coretes, especificamente na nossa região, nós articulamos todo esse processo, as universidades regionais, como o Injuí, o Univates, o NISC, tem uma identidade regional muito forte, né? Elas conhecem a sua comunidade, sabem das suas cadências, sabem das suas demandas, né? Então, esse foi um papel que nós puxamos lá, a responsabilidade para nós, depois nos demos conta que o governo queria construir os coretes, bom, agora você tem que conseguir sala, equipamento, pessoal, e aí as universidades, mais uma vez, assumem essa bronca, né? Hoje, toda a estrutura do corete, acredito que na Unijui também, esteja dentro da universidade, né? Com a gestão da universidade, com funcionários da universidade. E a terceira fase, então, essa mais recente, eu não estou com a data, mais ou menos, na cabeça, por favor, de repente, um de vocês aqui me ajudem, mas nós tivemos um seminário em Santa Maria, acho que foi em 2008, ou em 2009, que começou a tratar essas questões da implementação dos planejamentos estratégicos dos coretes do Estado do Rio Grande do Sul. A partir dali, é que, efetivamente, a nossa universidade, pelo menos, toma frente num processo de planejamento. Porque, nessa história de duas décadas, teve uma situação muito interessante. Logo no início, a FEA ajudou a nossa instituição a fazer o planejamento estratégico daquela região. Mas, vejam só, foi extremamente participativo. teve um técnico da FEA e teve um técnico da faculdade. Os dois se sentaram numa sala e traçaram todos os objetivos, as metas, né? Então, já esse agora, mais recente, participaram, assim, eu fui em várias das assembleias, em várias reuniões, participaram em torno de umas 200 pessoas. Mas, nunca, as mesmas pessoas. O que dá um desconforto porque tu define algumas coisas numa semana, daqui a duas tu te reúne de novo, tu olha pra plateia, mas cadê o burro que tava ensino na semana passada? Aí já vem outra demanda, vem outra exigência, né? E o que é mais, assim, interessante, é que não se consegue ter a visão do macro, né? O cara quer arrumar o alçamento da rua dele, o cara quer arrumar o poeiro, não sei o quê. Aí, o que que acaba acontecendo? Um instrumento que é pra ter uma visão estratégica, ele acaba sendo operacional. E aí nós temos, e acabou entrando no nosso planejamento, coisas absurdas, do tipo, compra de coletes pra Brigada Militar. Ok, eu acho que é importante, mas eu me preocupava com os coletes da Brigada Militar. Quando eu poderia estar me preocupando, por exemplo, com um hospital regional, que nós tentamos trazer pra cá, e aí a tal da rede não funciona. Cada um queria o hospital da sua cidade. Certo? E tu tem espaço pra fazer isso aí. Lá quando a gente desce a nossa instituição, que tá chegando na RS-115, tem todo o mar ali que tava pronto, cara. Olha, é aqui que vai ser. Não teve jeito. Igrejinha, aquele igrejinha, transcorou, transcorou, riozinho, riozinho. Resultado, 600 mil reais, que tava destinado naquele momento, foi pro único município pra reequipar o hospital que estava lá. Pé de quem? Pé de todo. Quer dizer, a Itacoara, até pela força que Itacoara tem perante os outros municípios, se mobilizou e acabou levando na consulta popular. Então, são questões dessa ordem que nos preocupam bastante. a questão também do capital social, busquei dois expoentes, o Coleman, com seus fundamentos da teoria social, onde ele, na verdade, busca mais as relações familiares no primeiro momento pra dar essa noção de capital social e, posteriormente, a publicação do Putnam, que aí trabalha já as relações sociais, a interação, como também um instrumento de fomento produtivo para as regiões. Mas o que a gente percebe? Lá no nosso Corete e nos outros Coretes também, nós temos capital social. O que nós não conseguimos fazer é estocar esse capital social, disponibilizar esse capital social, rastrear esse capital social. São dificuldades inerentes, muitas vezes, de pequenas pessoas que poderiam ser facilmente resolvidas. A qualificação também da democracia, ou seja, na medida em que tu vai dando esse empoderamento de cidadania, tu vai dando mais possibilidades de participação, a democracia, ela vem ao natural. Eu tive oportunidade no município de Viamão, o prefeito Alex Boscaini, ele procurou a nossa instituição e disse assim, Roberto, nós gostaríamos de fazer um planejamento estratégico do município de Viamão. Isso foi em 2006. E fizemos dois, o professor participou do segundo processo, mas eu lembro que na primeira ocasião que eu cheguei lá, um município que um bairro tem 250 mil habitantes na Vila Isabel. Uma prefeitura que tem quase 4 mil funcionários. E aí tu ia para um processo de democracia, tinha as assembleias do OPE, aí tu leva para lá, discute, volta para cá, um trabalho que poderia levar seis meses ou quase um ano, mas saiu um bairro de um trabalho. Por quê? Porque teve essa oportunidade. Agora, claro, que muitas dessas questões daqui a pouco não conseguem se implementar por questões políticas, enfim. A construção então dessa sociabilidade, o capital social, ele nos permite isso, que essas relações se tornem mais próximas. A questão de aceitação também, a gente tem percebido principalmente na nossa região, se fala muito em redes do calçado, obviamente. mas aí quando tu chega para tratar na mesa essa questão, o fornecedor quer uma coisa, o empresário quer outra e a gente fica naquela questão de não conseguir acertar todas as questões. Estamos fazendo um trabalho, a faculdade puxou isso para ela também e vem fazendo essa discussão. E a questão da informação, não apenas o conhecimento, mas o bom uso da informação de tal sorte que se eu quero eliminar, se eu quero reduzir a questão da exclusão social, as pessoas têm que estar informadas sobre o que está acontecendo não apenas ali no seu bairro, mas na sua região, no seu entorno. A questão da governança, bom, aqui foi um dos recortes que eu fiz na minha tese e que eu trabalhei com esses seis, com essas seis variáveis ali, ou seja, se eu quero uma governança, se eu quero instâncias de governança que me permitam chegar aonde se está propondo, eu preciso ter uma tomada de decisão descentralizada e a gente ainda não encontra essas questões na sua totalidade. A execução das atividades também, porque tu define na consulta popular, tu bota lá o valor e depois quem é que operacionaliza tudo isso? É o governo. Os coretes, basicamente, olha o papel, quem é? Tu liga para o capitão da brigada e diz, está lá, fiquei sabendo que vão liberar o recurso, ou tu com o cara lá. Aí, esse é o papel, é ficar cobrando via telefone ou indo no local para saber se o seu recurso vai estar colocado para poder fazer a atividade. gestão de recursos, os coretes não têm nenhum orçamento. Vai gerir o quê? O recurso que vem da consulta, ele nem toca esse dinheiro. Então, nós estamos falando aí de uma idealização que é difícil concretizar. A prestação de serviços por seu lado é uma coisa que melhorou de forma significativa, a qualidade dos serviços. porque quem participa acaba fiscalizando, embora não faça o ciclo completo da fiscalização que é o que nós denominamos lá do controle social. Ou seja, eu dou uma controladinha, mas se realmente alguma coisa não acontece com o tempo, eu não vou atrás. Eu não procuro cobrar e fazer o ciclo como um todo. E aqui, a questão do acesso ao conhecimento, muito mais do que ter informação disponível, eu preciso de pessoas que tenham efetivamente conhecimento. E o que que acontece? Especificamente nesse nosso coédio. Durante a minha tese, fiz uma parte também quantitativa, 88% do pessoal que participa das reuniões, das assembleias, tem nível superior incompleto, ou completo, ou pós-graduação. Aí eu fiquei curioso, e onde é que está a população, onde é que está o povo nisso tudo, ele vai. Mas quando ele percebe numa primeira reunião que muitas vezes ele não tem conhecimento, ele não tem base para fazer uma discussão, ele não volta. Então nós temos mais esse agravante também. É uma questão a ser resolvida. da governança, aqui mais uma questão conceitual, a capacidade que os governos têm de criar condições de responder às demandas da sociedade. Essas formas podem ser através da articulação dos diversos atores e, pelo menos, na nossa região, todos esses que eu coloquei entre parênteses ali nós temos, inclusive o centro tecnológico, a nossa instituição, ela é gestora do polo tecnológico lá na região, nós temos incubadora dentro da universidade, quer dizer, os recursos estão ali. O que falta, efetivamente, é a gente conseguir colocar isso em ação. Os novos arranjos institucionais, um ambiente mais cooperativo, e eu não levaria aqui a questão do cooperativo no sentido do cooperativismo, teve aqui o Rodrigo, o Ineiro, mas mais na doutrina do cooperativismo, que talvez alguns possam associar a isso aí ao associativismo, mas no momento em que tu tens um ambiente onde as pessoas efetivamente passam a cooperar e não apenas querer puxar a brasa com o seu assado, os resultados são melhores. Nós, na Facat, agora sim, levando para a questão do cooperativo, do ambiente do cooperativismo mesmo, nós já estamos trabalhando desde 2004 com o sistema Osservi e o SESCOB, fazendo uma série de trabalhos ali na região de Maridade Sul, Pelotas, Rio Grande, Pajé, Olheia Negra, uma busca de alternativa produtiva para aquela região. Eu não sei se o Virgílio apresentou aqui os dados da expressão do cooperativismo gaúcho de 2011. A Facat fez todo aquele trabalho de levantamento de dados que vamos fazer agora para o próximo ano. Mas, onde eu quero chegar, eu estava agora há pouco conversando com o professor Amaro ali no canto, né? Se nós olharmos o que representa o cooperativismo hoje, 11,3% do PIB do Rio Grande do Sul não é pouca coisa. Olhem as cooperativas que a gente tem, independente do ramo, mas peguem um Cicred, peguem uma Unimed, peguem uma cooperativa PIA, peguem uma Cooperalfa em Santa Catarina, que tem um faturamento em torno de 2,5 bilhões, pai. 27 mil totalmente. Então, assim, são coisas assustadoras, né? Mas por quê? Porque eles trabalham muito dentro desse modelo aqui. Agora, é verdade que nós temos aquelas cooperativas, e eu venho fazendo esse trabalho já há bastante tempo, em que lá no início para poder reunir o pessoal para a Assembleia, ou no pendrive, era um pendrive, tu sorteava o pendrive para o associado poder ver. Porque ele não vinha para a Assembleia. Ok? Mas na hora que não aparecia lá a sobra no final, ele aparecia para reparar. Então, tem toda uma questão de doutrina que tem que ser trabalhado, né? E isso, acho que serve para essa questão da governança. As nossas políticas públicas de desenvolvimento regional, nós também, nós não somos carentes, nós até temos algumas políticas totalmente desarticuladas, ou, se não estão desarticuladas, elas, pelo menos, não se falam entre si, de tal sorte que acaba cada um aí fazendo a sua parte e desconhecendo muitas das coisas. E aqui, foi uma das questões que, que eu procurei sintetizar, mas, na minha tese, lá, como eu faço parte do Corédio, eu não queria colocar isso de forma tão vermelha, mas depois a banca pediu, não, tu sabe que é isso, vamos colocar isso, então eu coloquei umas três páginas colocando, isso aqui é um problema, tá, os Corédios, os Comunes, tornaram a consulta popular sua razão de certo, eles não fazem outra coisa. Então, assim, tu passa um ano trabalhando, pra questão de dois dias, fazer uma cédula, apontar, e o que é pior, os temas vêm pautados, tá, então, assim, tu vai pra uma reunião, com uma assembleia, já mais ou menos sabendo o que tem que ser, e dizendo, olha, esse aqui é importante pra nós, esse aqui é importante pra nós, esse aqui, é difícil, né, tu construir questões democráticas, participativas, né, o que, de uma certa maneira, acaba fragilizando o movimento. Limita o debate, Limita o debate, exatamente. A questão, então, da relação, governança, capital social, o que encontramos no Rio Grande do Sul? Limitado o espaço de capital social na maioria das nossas comunidades. Ou seja, por mais participação que a gente tenha, por mais preocupação com redução de índices, de escuridão e tudo mais, as pessoas que são aquelas as mais necessitadas, elas não tomam acesso a grande parte da discussão, né, e aí, muitas vezes, se chega a outros resultados. Aqui, eu só coloquei algumas barreiras que estão impedindo a eficiência, praticamente, todas elas foram pautadas aqui, em algum momento, nas exposições. A falta de confiança e de transparência, isso limita drasticamente a questão do capital social. Falta de participação da comunidade, da comunidade, às vezes, tu faz uma audiência pública, tu tem que suspender, porque tu não tem cobre para fazer uma audiência pública, né, a inadequada estruturação do nosso sistema econômico, do sistema político, o uso inadequado das instâncias de governança, a consulta popular através dos colegas do Comunes, é uma instância, né, que a gente está vendo os resultados ali, o acesso limitado aos recursos por parte da comunidade e o não pertencimento à rede social que acaba criando um outro tipo de exclusão. Do ponto de vista de estratégias, então, já finalizando a minha parte, é preciso alinhar os interesses, né, nós não estamos falando apenas de governo Coréia, né, governo Coréia, população, a região como um todo, tem aí uma pactuação para o fomento produtivo, ok, vamos buscar alternativas lá na nossa região, está me parecendo que o leite vai ser um componente, agora é claro que surge, ontem, não sei que foi o palestrante que falou sobre a questão das flores, né, aí eu disse assim, ah, mas, tá, o cara tem lá na minha região lá, porque surgiu essa bobagem lá pra nós, né, quer dizer, ninguém planta, essa piranga que é próxima de nós é a capital das rosas, e aí o volante que basicamente faz chimia, né, quer ser florecultura, não existe, tá, então assim, desde essas questões de discutir, de tu abrir, aí eu lembro que há uns dois anos atrás nós fizemos uma rota do turismo, ok, que tem uma região muito bonita ali que passa rolante, riozinho, pega cambará, né, tá, aí uns alunos nossos vão organizar um concurso de turismo, tudo, e eu fui um final de semana, vou dar uma, conhecer a rota, né, aí fui um domingo, a maioria das casas fechadas, não consegui comprar um queso, o que que adianta, né, quer dizer, tu faz todo o trabalho, tu mobiliza pessoas, certo, tu levanta dados, tu mostra que é que vai vir uma coisa viada, desgaste, é, e aí as pessoas simplesmente não abrem as portas porque, ah, tô dormindo, enfim, questões que, é complicado. A mobilização de parceiros, das entidades, né, uma liderança regional consolidada, isso é fundamental, aqui a gente tem que ter um cuidado porque nos coretes, essa liderança, ela não só se consolida, como ela se petrifica, né, ou seja, tem coretes aí que nos últimos 20, 30 anos é o mesmo, o mesmo gestor, ok, é o caso do nosso corete lá, né, do nosso corete, tomara, tá há 30 anos, mas aí, quem é que quer assumir? Um olhar pro texto, ou se você vai pra parte, ninguém quer assumir o negócio, ninguém quer assumir o negócio, aí o que vai acontecer? É ele, e vai, e vai, enfim, tá, a capacitação, então, desses atores, até pra que eles possam, efetivamente, participar do processo com mais desenvolvimento, com mais conhecimento, né, essa negociação, então, de recursos técnicos, também, normativos, e um padrão, aí, de controle, de transparência, que eu me dei o trabalho de procurar em alguns coretes, não encontrei nada que possa deixar claro, assim, olha, quem se recebeu, o que foi aplicado, onde é que as obras estão, isso não existe momento, momento algum. Bom, essa é a ideia geral, tô deixando aí o meu e-mail, meu telefone, agradeço aí a paciência de vocês, obrigado. Obrigado, Roberto, então, fazemos uma pequena pausa, perfeita, 15 minutinhos. Obrigado.